Quanto vale um pensamento? Quanto custa um sentimento? Como pode alguém viver à margem de um país? E jurar sua bandeira pra entrar na sua história? Como pode alguém tirar de alguém pra ser feliz? Hoje eu vi meu Ipiranga Acuado em margens tristes Cobrado mentiroso dos alto-falantes Que prometem igualdade Como quem faz caridade Imponentes como o próprio sol da liberdade Sob a luz do meu cruzeiro vou adormecer E tu, gigante amado, has de resplandecer Somos bem mais fortes do que possa parecer E se alguns desinformados te deixam apagar Milhões de nós vão de te iluminar Quanto mais te apagam mais nos fazem te enxergar Se teus bosques ainda brigam nossos colibris Ainda podemos te fazer feliz Ainda choramos ao ouvir teu hino Se dos filhos deste sol ainda és mãe gentil Hás de nos entregar quem te traiu Pra não morrermos com você Se dos filhos deste sol ainda és mãe 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 gentil Hás de nos entregar quem te traiu Se dos filhos deste sol ainda és mãe gentil Hás de nos entregar quem te traiu Pra não morrermos com você Brasil 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 Obrigado.